FALHA NOSSA Quem diria, hein? Nosso queridão Tony Ramos domina como ninguém a língua do P. Vamos para a próxima e agora para sair nos conformes. Vamos torcer para que tudo dê certo. Gravando. E o FALHA NOSSA torceu como nunca para tudo dar errado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esse café sai ou não sai? Eu estava esperando o primo acordar para mandar servir. Ritinha, ô Ritinha. Já estou indo. Vou mandar lhe fazer um copo de leite. Nada de nervosismo, dona Pilar. Dá uma lembradinha no texto e manda vir. Eu estava só esperando o primo acordar para mandar servir. Ritinha, ô Ritinha. Já estou indo. Vou mandar lhe preparar um leite. Mais um pouquinho e esse leite ia dar um bom queijo. Melhor ainda, um pãozinho de queijo daqueles. O leite daqui é uma delícia. Principalmente o apojo. Sei não, Daniel. Será que essa convenceu o diretor? Dá essa mala de novo? Tá. Dá só uma ensaiadinha na frase, vai. Principalmente o apojo. Rapaz, estava mais fácil tirar leite de pedra do que fazer essa cena sair. Ah, o leite daqui tem sustância, primo. É. Não é que nem aquele leite que eles tomam lá no Rio de Janeiro, não, que é misturado com água. Ô, menciana. Não, a prima tem razão. O leite daqui é uma delícia. Principalmente o apojo. Ih! Gigi! Gigi! Ah, não, não, sim. Não foi da ilara aí, cara. Tenho pra mim que essa história de pagar mico contagia. Duvida? Grava. Só por causa disso? Não. Porque também ele é birrão. Não. 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 Quando você esteve agora lá no Rio de Janeiro e tirou a Star Chapa, como é que está a sua lesão? Só fala. Diga uma coisa. Atenção. Grava. Diz uma coisa, primo. Quando você esteve lá no Rio de Janeiro e tirou a Star Chapa, como é que está a sua lesão? Eu me enrolei de novo. Ah! Como é que está com essa lesão? Essa é a sua lesão. Você sabe. A mãe tem sempre essas preocupações com os fios. Ainda mais ela que só tem azuca. Justo agora que tudo está correndo. Não, não, não. Passar. Não, não, não. Ah, eu também estou. E quando tudo parecia flores, apareceu a Maria Flor. E aí? Você falou pra ele? Falei, mãe. Falei. Mas como é que ele reagiu? Reagiu como se ele não fosse o pai. Mãe! Deixa ele. Deixa ele. Deixa. 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 Você tem que tomar jeito na vida, pô. Isso não está certo, não. Não está certo, não. Não está certo, não. Guarde bem o nome desse futuro galã. Fabre Gil de Araújo. Campeão! 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 Campeão!